Hoje é comemorado o Dia de Reis e é comum ver grupos culturais e povos realizando a Festa do Reisado. Ronaí Ferreira preparou uma reportagem especial sobre esta grande festa de Santo Reis. A tradição reúne aspectos que lembram o nascimento do menino Jesus. Durante dias anteriores, os grupos vão de casa em casa, seguindo todo um ritual. Esses homens fantasiados são os caretas, que representam os três reis magos. Os caretas são as peças principais do reisado, né? Toda peça, mas é representante, é ele, o caretas é importante, que tudo dele, o que ele fala, tudo é errado o que você fala pra ele, ele responde errado. Então é interessante. Apesar da diferença entre os grupos de reisados dos municípios piauienses e entre os estados, é comum a figura do boi, também de outros animais como a burrinha, uma representação dos animais que estiveram presentes durante o nascimento de Cristo. O livro O Reisado de Boa Hora Piauí explica o que simboliza cada figura. Raimundo Araújo, atualmente coordenador do grupo Bumba Belboi Imperador da Ilha, lembra que essas representações durante um momento forte dessa cultura em Teresina. É toda essa canta porque primeiro vem a cigana, aí depois, quando vem, vem a dança dos caretas, pra representar os animais, né? A burrinha, né? Cada um tem um canto. Aí da burrinha vem o peão, aí do peão vem o jaraguai, aí vem a ema, né? Tem a ema. Aí vem o público, vem o boi, o boi faz parte do reisado, do santo reis. Aí quando vem a abertura, quando vão entrando, vem o de casa, o de fora, quem estiver dentro saia fora, o de casa, o de fora. Então isso são as entradas do canto do santo reis. Essa apresentação foi registrada ainda neste ano, no município de São João da Serra, região norte do Piauí. Entrou em cena a burrinha. E também o boi. A criação de algum grupo de reisado significa dizer que está sendo cumprida uma promessa, devido a alguma graça alcançada, como cura de doença, por exemplo. Foi através dos colonizadores portugueses que o reisado chegou ao Brasil. Hoje é o dia do santo reis, anda bem esquisito.